Para mostrar todas as novidades tecnológicas do novo Discovery, a Land Rover preparou uma grande aventura no Caribe Amazônico. O carro foi testado ao extremo e mostrou suas qualidades. Confira! Olha, Caribe Amazônico, esse foi um lugar paradisíaco que a Land Rover escolheu para apresentar para a imprensa especializada o novo Discovery. Eu estou ao lado de Vinícius Frata, gerente de produtos Vinícius. Primeiro, o lugar é um sonho, é realmente um paraíso. Segundo, vocês trouxeram um carro para mostrar o que é que ele é capaz de fazer. É um lugar paradisíaco, estamos na Amazônia, né? Para atravessar todos os trechos que a gente vem atravessando, de rios alagados, falésias, facões e garapés e tudo, a gente realmente precisa de um carro desse. Então essa foi a ideia de trazer o carro para cá, né? Mostrar toda a capacidade do novo Discovery, mantendo o DNA da Land Rover. Começando, realmente falando do local, vocês escolheram trechos de terreno em que vocês mostraram praticamente tudo o que a gente poderia explorar no carro. É evidente que menos neve. Mas o resto tudo nós poderíamos explorar. E exploramos. Qual é a grande diferença do Discovery agora, do Discovery que tinha passado? O carro é inteiro remodelado, né? Ele é uma estrutura completamente nova, foi criado do zero. É uma estrutura inteira de alumínio, que faz com que o carro seja 480 kg mais leve. Isso faz com que ele seja mais eficiente, né? Em termos de consumo de combustível, de emissão de poluentes e termos de dirigibilidade melhor. Com essa nova arquitetura do carro, a gente consegue melhorar também a capacidade off-road dele. Então, por exemplo, o carro pode atravessar trecho alagado aí de 900 mm. Olha, isso foi testado. Nós passamos por um local de 40 cm e ele chega a 90 cm. Mas a ousadia com que esse carro enfrenta terrenos bastante estragados e bastante difíceis, inóspitos, é muito grande. Como é esse DNA de off-road da Land Rover? Eu diria que a gente começa com uma motorização turbodiesel, com o carro mais leve, entrega ainda mais performance, né? São 60 kg de torque. E toda essa experiência da Land Rover, a gente agrega com tecnologias. A gente vem usando o Terrain Response, que é um sistema único da Land Rover, onde você seleciona o terreno que a gente está transpondo ali e o carro vai se adaptar àquele terreno. Então, como você mesmo disse, é um caso de lama, ou num caso de areia, num caso de um rio. Então, toda essa tecnologia vem de anos e anos de história, né? De aprendizado off-road. O sucesso é tamanho que vocês já estão com mais de 200 pré-compras do carro. Qual a expectativa de vocês? A gente está muito feliz, né? De março até agora, junho, a gente já conseguiu aí ter 200 pré-vendas. Começamos a entregar os carros agora, na semana passada, para esses clientes que já pré-venderam. Realmente, a nossa expectativa é voltar à liderança do segmento até o final do ano, muito provavelmente. Essa é a nossa expectativa. A gente acredita muito no produto. O brasileiro ama o Discovery já há muitos anos. Então, a gente acredita realmente voltar nesse sucesso com um carro novo. Vamos falar um pouquinho do interior desse carro. Ele é um carro feito para sete pessoas. Você tinha comentado nos bastidores de que não se anda duas pessoas num carro como esse. e são sete pessoas extremamente confortáveis, folgadas, até porque vocês fizeram um teste com a gente em que vocês colocaram sete jornalistas dentro do carro. É isso aí? Exato. É um carro para a família. A gente já entende que o brasileiro, que tem uma grande família, que gosta de viajar bastante, gosta de ter família ou amigos, né? Bastante gente dentro do carro, ir conversando, fazer do carro uma extensão da sua casa. Realmente um momento de lazer, né? Durante a viagem, o carro entrega isso. Para isso, a gente teve que manter essa característica do carro de ter sete lugares para adultos. Você viu que pessoas altas, baixas, tem espaço para todo mundo. Então, a gente agrega esse espaço interno junto com a tecnologia. Hoje em dia, nesse mundo moderno, por exemplo, a gente tem seis entradas USB no carro. Dá para todo mundo carregar o telefone, carregar o tablet. Então, a gente agrega tudo isso junto com o espaço dentro do carro. Já que nós estamos falando de tecnologia na tela, como é fácil manusear a tela? E como ela traz para a gente informações extremamente técnicas, mais fáceis de você entender? Como, por exemplo, o trabalho da suspensão. É, eu encontrei o Touch Pro. É um novo sistema com uma tela capacitiva de 10 polegadas. Você passa ali como num tablet, né? Abre e fecha, dá zoom com as duas mãos. É um sistema bem interessante, um sistema extremamente novo. Aliado a um sistema de som Meridian de até 825 watts, né? 14 alto-falantes. E realmente tem muita tecnologia ali, mapas 3D. E toda essa parte off-road que a gente tem, vamos dizer, na mecânica do carro, a gente traz na tela para o que o condutor acompanha. Então você pode ver o curso de suspensão, você vê o diferencial blocando ali, você vê em qual posição do train response você está usando. Então é um sistema bem intuitivo, como você mesmo disse, né? E interativo. Ele mostra ali para o cliente em tempo real, ao vivo, realmente o que está acontecendo naquele momento. A gente investe nessa tecnologia não só para transpor os trechos, mas para facilitar a vida do nosso cliente. Nem sempre uma pessoa é uma especialista em uma situação off-road. Então o carro vai conduzir ela, vai auxiliar naquele momento, até para garantir a segurança dos ocupantes e do condutor. Além do assistente de rampa em descida, o que mais a gente pode destacar em termos de tecnologia de segurança? A gente tem Lane Departure Warning, né? Ele mantém você em faixa. Então não só no off-road, a gente também tem a segurança no on-road. Então vai manter você ali na faixa. Sistemas de freio ABS extremamente, eu digo, bem acertados. Porque você tem que ter um sistema acertado que funciona no barro, na terra, numa intensidade diferente do que você funciona numa rodovia, por exemplo. Então todo esse acerto o carro faz de forma automática. Agora para a gente encerrar. Você disse que os consumidores estão recebendo esse carro já há uma semana. E se o consumidor quiser a gasolina, também vocês podem encomendar. Porque nós estamos só com o diesel. Exato. O motor, a motorização diesel que a gente traz para estoque, né? Mas a gente oferece também, sob demanda, sob encomenda, para os clientes que quiserem, o motor 3.0 Supercharger, a gasolina. Vamos falar só um pouquinho sobre as versões que vocês estão trazendo. Uma em especial, que vocês vão trazer somente 50 unidades. Mas explica um pouquinho para a gente. A gente começa a partir da versão SE. Temos HSE, HSE Luxury. E para o lançamento, nós temos 50 unidades do First Edition. A gente tem um aqui. Isso, tem um laranja aqui, muito bonito. Como é que está o mercado na Bahia? Muito bom. Acho que a Bahia vem crescendo bastante, né? Desde que a Land Rover entrou ali até agora, a marca caiu no gosto do baiano. Para a gente é muito feliz estar ali. E queremos continuar crescendo muito mais. Legenda Adriana Zanotto